Música Hoje é dia de eleições na Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. A repórter Mara Ribeiros traz as informações sobre o pleito que está começando agora. A Acrisul realiza eleições hoje para a diretoria. Quem explica sobre esse assunto é Jonathan Barbosa, primeiro vice-presidente da Acrisul. Esse ano, essas eleições são realizadas de dois em dois anos. Este ano é uma chapa única? É, é um prazer falar com todos nesse programa, dizendo que a entidade não vai ter disputa, não acontecerá nenhum outro tipo de chapa. A vontade foi unânime. É um consenso que o associado, reconhecido pela competência de Chico Maia, por tudo que a Acrisul tem conquistado, por todo o trabalho realizado, resolveu lhe fazer um apelo e lhe aclamar novamente por mais dois anos. De forma que não é ele, Chico Maia, que advoga essa renovação. Ele gostaria que tivéssemos concorrência democrática, oxigenando a nossa entidade. Mas, depois de muitas conversas, convencemos o Chico a continuar. E esse ano, quais são os projetos para o Parque de Exposições? Agora está tendo uma renovação, ou, aliás, estão fazendo a rede de esgoto? É, nós queremos, verdadeiramente, atingir tudo aquilo que poderia existir dependência na vida da Acrisul. Hoje estamos realizando a ligação de esgoto, que ninguém nunca teve a ousadia de planejar. É uma obra cara, nós estamos trabalhando nisso há mais de 60 dias, e dentro de 15 dias o esgoto deste parque estará ligado nas ruas que circundam a nossa entidade. De forma que, além disso, nós teremos lançamentos da área rural, na área que nós teremos que fazer ali, campos de prova, clubes de laço, que é um tipo, uma entidade campo da Acrisul. Nós temos também, hoje, o prazer de trazer aqui os órgãos do meio ambiente, o judiciário para acompanhar tudo aquilo que eles exigiam, estão aqui sendo atendidos pela diretoria. De forma que nós queremos realizar, com liberdade, com independência e com respeito, o direito que os outros se têm, a Acrisul tem mais ainda pelo tempo. Nós queremos ser o salão de festas de Campo Grande. Nós queremos dar o espaço à juventude, que não tem o direito de lazer, e que aqui nunca houve um óbito, em nenhuma festa. Aqui nunca houve um acidente, porque aqui não precisa pegar rodovia para sair acontecendo tragédia. Nós queremos trazer a família, como sempre, na nossa casa, que é a Acrisul. É ótimo. Obrigada pelas informações. Mara Ribeiros, para o Record Rural. As eleições da Acrisul terminam no fim da tarde. Por ser chapa única, a posse acontece hoje mesmo.